Aplausos Oh-oh-oh-oh-oh-oh Deberamados As suas glórias De como passado Oh-oh-oh-oh-oh-oh Deberamados As suas glórias De como passado São as niñas brasileiras Que te amam eternamente De São Paulo fez o nome Que eu sei da dinamete De São Paulo fez o nome Que eu sei da dinamete A tricolorou Deixar mais As suas glórias Deixou o passado A tricolorou Deixar mais As suas glórias Deixou o passado Deixou o passado